E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Gente, maior o que é de carnaval. A gente estava em casa e o Daniel decidiu do nada vir para o Galo da Madrugada. É, a gente veio para o Galo da Madrugada. Na realidade, a gente morre de medo de encontrar a gente na rua. Mas a gente está fazendo isso por vocês, então se liga aí no vídeo. Exatamente. Pode estar massa. Esse ano vai ter mais que um milhão de foliões no Galo da Madrugada. A gente está no rabo do Galo, o Galo mais polêmico agora, porque ele era feio e de repente o Galo ficou bonito. E a gente vai mostrar para vocês aí o quanto o Galo vem se modificando a cara. A gente está no rabo do Galo da Madrugada. A gente está no rabo do Galo. Então, minha gente, a gente acabou de encontrar um grupo de percussão perfeito aqui no Galo da Madrugada e ela vai explicar para vocês o que se trata. Isso aí, galera. Isso aqui são os filhos de U. A gente é da Igreja do Amor em Paulista. E a gente veio trazer um pouco do amor de Deus para essa galera que está passando aqui no Galo hoje. E a gente quer abraçar todo mundo que vai passar por aqui. Deveria ser assim mesmo. É isso aí. Acabei de encontrar um galo de peritão aqui, minha gente. Olha isso. Olha isso. Isso só tem no Galo da Madrugada, minha gente. Quanta barriga. Daniel, aqui tentando uma entrevista com Jesus Cristo. Não vai todo dia que a gente quer ir. Não. Vai, 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 vai. Vai, Daniel, vai ser abençoado, hein. Filho, estou daqui com Jesus. Minha gente, eu não esperei encontrar Jesus no Galo da Madrugada. Eu achei muito assim, né? Então, me diga aí. Jesus, você veio aqui fazer o quê na festa do Galo da Madrugada? Ele veio pregar a paz e salvar os pecadores. Ele veio pregar a paz e salvar os pecadores. O que você tem a dizer aqui com os foliões? Muita paz no coração. Não se tem medo de mim. Olha aí. Fica a dica. Ai, minha gente, estamos curtindo esse carnaval. Ali, ó, o policiamento ali atrás. É como a gente falou, minha gente. Venham com a galera, se animem. É isso aí. Tá tudo seguro, tudo na paz. É isso aí, minha gente. Carnaval da acessibilidade. Aqui todo mundo cai na folia. É isso aí que a gente gosta. Esse é o meu recife. E aí, ó, o parole. E aí? E aí? É isso aí? Música O Daniel pegando o bonga no carro da polícia Ele disse que ele veio pro carnaval, mas ele só veio se for assim, ó Seguindo o bonga, mas o bonga da polícia Vai começar, já começou, vai começar, já começou Música Ei, Fê! Ligado, ligado, ligado em você Ligado, ligado Meu amor, te vejo com calor Te vejo pra cima, Fê! Ligado em você Então, minha gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. A gente fez um sacrifício daqueles, hein, não? Pra poder estar aqui hoje. Exatamente. Como eu disse, eu morro de medo de vir pro Galo da Madrugada pro Carnaval de rua, mas eu tô achando bem tranquilo. Tem muita criança, tem muita... Tem muita família, tem muito policiamento. A gente tá aqui agora, ó, perto de uma cabinezinha da polícia. Então, venham, minha gente. E a gente não é besta, fica logo lá da polícia. Beijo, até a próxima. Fá, fã, 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 fã Obrigado.